Voz apresenta Inovar para Crescer Será que não existe a possibilidade de você fazer um bitwear que carregue uma identidade de estilo, mas que também tenha um preço justo? Meu nome é Orlando Lustosa, eu sou diretor executivo da Fli. A Fli é uma marca de bitwear que surgiu em 2014 com o propósito central de ser uma moda praia a preço justo. A nossa aposta sempre foi em eficiência operacional. Eu e meus sócios viemos da engenharia, pensamos que dentro do contexto de moda, que já é muito rico em design, em estilo, as nossas competências combinadas a esse contexto, ele seria muito interessante. Pra mim a sustentabilidade, não sei se daqui há 5, 10 anos, ela não vai ser mais um diferencial, ela vai ser um pré-requisito. Eu não acho que é uma coisa necessariamente cara, porque sustentabilidade é também, por exemplo, você reduzir a quantidade de resíduos que você gera. Quando você reduz a quantidade de resíduos que você gera, você diminui a quantidade de material processado e você melhora o aproveitamento do seu tecido. Essa característica mais analítica sempre me colocou nessa posição de como é que a gente vai construir uma lógica de negócio em que a gente se aproveita, no bom sentido, dessas nossas competências intrínsecas pra agregar valor ao mercado. A moda é um mercado muito grande. Como todo mercado grande e antigo, tem uma sequência de ineficiências. E quando você trabalha dentro dessas ineficiências, você consegue criar algo diferenciado. Hoje a gente aposta numa mudança do paradigma na moda. Essa ideia de você ter uma grande mente criativa que vai trazer todas as ideias é completamente obsoleta. Então todo o processo criativo da Fli é colaborativo. Todo mês a gente tem uma designer ou um designer novo entrando em colaboração conosco. E isso não se limita a pessoas do Ceará. A gente traz estilistas de São Paulo, do Rio, de fora do Brasil. Pessoas que têm interesse em desenvolver uma coisa nova, respeitando as diretrizes de materiais e as diretrizes de estilo, de posicionamento dentro da nossa persona, a gente consegue trazer a contribuição de muitas pessoas. Então a gente não tem um estilo centralizado e a gente não acredita mais que esse modelo vai funcionar pro futuro. Eu acho que o caminho que a gente acertou bem foi esse de se posicionar como um agente de mercado diferente do tradicional dentro da moda. Inovar para crescer. Patrocínio. A Pivida faz bem para você. Sebrae. Especialista em pequenos negócios. Ecofor. Uma empresa do Grupo Marquise. Assembleia Legislativa do Ceará. Apoio. Prefeitura de Fortaleza. Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Realização. Voz. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz.